Salve galera, salve sobreviventes, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved Mais um episódio começando aqui na nossa série do mapa valgueiro, série de PVP, sou eu contra o Patrick do canal Patrick Reset Dei uma passada lá no canal do Patrick pra ver aí a visão dele, o ponto de vista dele tá 2x1 pra ele, ele matou duas vezes, eu matei ele uma 2x1 pro Patrick, mas a gente vai virar esse jogo, no episódio passado a gente foi lá pra área dele, dominei a área E catei nada mais nada menos do que 15 ovos de Sauronops, que já estão aqui na geladeira, olha aí Cheio de ovo galera, a gente vai começar a chocar esses ovos tá, pegamos aí carne de ovelha E galera estamos domando uma mariposa, olha só, duas mariposas na verdade O processo de doma tá indo bem, a gente vai lá de piteiro agora E eu descobri que eu tenho material pra fazer mais uma porção dessa, ó Basta pegar carne podre e narco berry, o cogumelo e a florzinha que é o mais difícil, eu tenho Então o que a gente vai fazer, vamos apodrecer carne aqui no latão, ó Carne podre agora não é mais problema, a gente só vai precisar da narco berry E narco berry galera, eu acredito que o gorilão pegou um pouco, vamos ver Foi com ele que a gente foi né, ele teve muita luta, ele coletou muita coisa, ó 131, a gente também tem uma plantação de narco berry, vamos ver se já deu Tá aí, é no narco berry Deu 53, mas pô, ajuda E os megaterres também pegaram alguma coisa galera, vamos lá na galera que viajou com a gente Fez a aventura Nada Esse aqui ó, pegou pra caramba, 102, excelente Tá bom galera, essa quantidade aqui que eu tenho de narco berry, tenho certeza que já deu Aí o que que a gente vai fazer Transferir pra cá Consumíveis, poções, deu pra fazer Agora a gente tem que arrumar mais cogumelo E mais florzinha Só que galera, eu vou jogar no chão, isso aqui não vai dar pra fazer, usar Temos mais 3 ovos, vamos botar na geladeira Lotou galera, vamos tirar então essas cargas Joga no chão mesmo Agora a gente vai pegar um piteiro E vamos lá Vamos ver as domesticações hein Vamos ver se a gente tá correndo risco aí 75 Essa aqui eu acho que eu vou deixar terminar de domar Sozinha Eu vou usar na outra, que é nível mais alto ainda Essas mariposas galera São pra dar lentidão no Patrick Que o Patrick tem uma hiena muito chata Uma hiena mala sem alça Minha próxima meta Vou domar uma Argentavis E vou trazer uma hiena Lá da área do Patrick Pra perto da minha casa Pra eu domar com calma Um bicho que eu dou graças a Deus De não ter aqui Que eu não vi É a ave do terror Porque ela agra de muito longe Ela é muito chata Aquele Rex tá até agora ali ó Ih galera Aqui já tem os raptores Que vão morrer pro Doide Cures Tomara que morram Um Ecos Galera ali tem um Deinônico Se o Deinônico encontra a mariposa Ele mata E tem ali raptor E tem ali raptor A grade pra mais longe Vocês viram Não funcionou A minha grade Ih galera tá cheio de raptor Beleza O Anquilo acho que mata Aquele raptor ali E eu mato esse aqui Ó Tá pegando E ele não tá me acertando E ainda consegui carne Pro meu piteiro Sensacional E ele ainda é o povo Vou botar o peso Melhorou a velocidade Ele realmente tava sofrendo Um pouquinho ali Ó Esse bicho tá aqui até agora Vamo aqui ó Pô bicho desagradável Que bicho chato Cara Olha onde é que ele tá Ele tá em cima da mariposa Parece que ele Ele tá falando Ah você quer a mariposa É Vem pegar Será que ele foi embora Ou ele vai dar a curva Vai dar a curva Traz ele pra cá Parece que ele já esqueceu Galera tem game noter É esse que não Esse mimar Vamos botar aqui ó Dentro dela Isso aqui Bota ela pra usar E um abraço Já é Vou voar lá pra cima Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta e um Cinquenta e três Cinquenta e cinco Olha que beleza Vai anoitecer Mas a gente vai No tempo certinho Como é que tá ali A inconsciência tá ótima Já tá oitenta e sete ali Mas essa aqui é nível mais alto Essa é uma mariposa De nível bem alto Ah não acredito Esse bicho aqui Vem da onde cara Vamos agrar ele Meu Deus Meu Deus do céu Eu vou morrer Me travaram Meu Deus Eu não acredito nisso Cara Que ódio mano Eu fiquei travado Já é Ai Meu Deus Eu soltei Meu Deus O que que foi isso Que aconteceu Vamos dar comida Rápido pra ela Meu Deus Ah mariposa Não Ela domou Galera E ele matou Não Cara É muita sacanagem Desse jogo Que jogo Que jogo Que jogo nojento Cara É nojento Esse jogo No finalzinho Tinha que Aparecer Uma desgrama Dessa O infeliz Matou a Maria Gastei o pote Com a ela Ela domou Eu travei nele Se eu não tivesse travado Eu teria conseguido Levar ele pra longe Eu fiquei travado Eu quase morri Mas que ódio Cara Que ódio A outra Tá 93% Saúde enchendo Não morre mais Pô os dois Fizeram ali Um X Galera Me travaram Cara Nossa Que horrível Que foi Pousa aqui Vai doma 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 logo Vai Terceira tentativa Galera Vocês viram aí Sacanagem Tem um raptor ali Vai doma 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 Domou Não Eu não acredito Eu não acredito Nisso Meu Deus do céu Tava na Não galera Vocês viram isso né Vocês viram Vocês viram Isso não é por acaso Isso é um jogo Dos infernos É um jogo Do demônio Isso aí Não dá pra aceitar Isso aí é inaceitável É imperdoável Galera Isso aí não dá Não dá pra tolerar isso Quando o bicho tá Porra Não Brincadeira mano Da onde que veio Esse raptor mano Eu devia ter dado Uma olhadinha em volta Não Não É galera Deixa a mariposa Não rola Está dois a um Pro Patrick Eu estou perdendo Galera Mas e agora Eu estou mais forte Do que ele Eu estou com mais animais Mais poderosos Inclusive Temos três Sauroniópsis De nível bem alto Aqui É Crescendo com a Mawing Eu acabei de botar Carne aqui dentro Dela Porque Eu vou me ausentar Agora A gente vai se afastar Um pouco aqui Da base Eu tenho Alguns planos Galera Eu quero domar Uma Uma Alcateia Enorme De lobos E pra isso No episódio passado Eu já consegui Prender uns quatro Dentro da armadilha Vamos ver se a gente Leva mais alguns Também quero domar Daedon Quero domar Um rinoceronte Lanoso E aí galera Pra isso A gente vai Fazer um Preparativo Aqui Pra fazer tudo isso Que eu quero Todos os planos Além de ter que Administrar minha base Que tá meio grande A gente tá tendo que Tô botando planta X Agora em cima da montanha E também quero fazer Armadilha de planta X No meio do caminho Entre a minha casa E a casa do Patrick Pra ele Quando vier me visitar Já chegar Tomando umas aí Então galera Vamos fazer o seguinte Eu já sei Que eu vou precisar Reconstruir isso aqui Então vamos pegar aqui Madeira Pedra E palha Galera Palha tá sempre faltando Palha tá ruim Tá muito ruim De conseguir palha Deu pra fazer o que? Deu pra fazer três Precisava de quatro Outra coisa galera Eu quero deixar um baú Já do lado Da minha armadilha Pra fazer um baú Precisa de fibra Pronto Vamos fazer um baú Aqui ó Vou deixar lá Do lado da armadilha Vamos pegar o meu piteiro Aqui O Turu Turu Que participou De uma aventura absurda Quase morreu Assim como O outro piteiro Que eu tenho também Quase morreu O Turu Tá pesado galera Botei mais peso Aqui pra ele Eu sou um cara pesado Tá Animal pra me levar Eu carrego Isso porque eu nem Tô carregando meu rifle Tá Eu tô levando escopeta Essas armas de metal Muita munição Muita coisa Isso aqui Acaba sobrecarregando Aqui o piteiro Vamos botar o baú Aqui ó Eles não podem Me atacar galera Eu fiquei até Assustado Mas eles não tem Como me atacar Vamos botar Tudo isso aqui ó Pedra Cheio de palha Vamos pegar uma palhazinha Vamos pegar uma palhazinha Deixa eu ver se aqui Tá tranquilo Então o primeiro passo Galera Terminar de tomar Esses lobos Essa região aqui É muito hostil Muito perigosa Mas essa partezinha aqui Parece que Como a minha base Tá ali E eu já andei Atuando muito por aqui Os animais Diminuíram Aqui Quase não tá mais Spawnando animal Eles estão spawnando Agora mais lá pra trás Mas mais lá pra trás Tá um inferno Lá pra trás É difícil Até de você conseguir Pousar rapidinho No chão Pra fazer qualquer coisa É Daedon É lobo É carnotauro alfa É E o tirano E tem outras criaturas Agressivas Que tem por lá também Bem galera Então parece que eu Tô mais tranquilo Agora Vamos trazer mais lobos Pra armadilha Vambora Se é pra domar lobo Vamos que seja Logo 5, 6 de uma vez Já que eles podem Ficar juntos Sem problema Ali dentro Daquele local Temos um mamute O mamute Sempre é interessante Quero argentavis Megatel É sempre bem-vindo Também Opa Olha aí Temos mais uma Okatel Cozinha aqui Tá vindo Tô ouvindo Tô só pelo som Tô ouvindo Todos Excelente Tá chegando Não pode deixar Ele perder a esperança De me pegar Ai Quase que pegou Tão vindo Os 3 Perfeito Tão vindo Tão vindo Ainda Vamos pegar Agora uma reta Importante Que entre Já reto E caíram Não sei se caíram 3 Galera Parece que só vieram 2 Cadê? Vamos ver se ficou Algum lobinho Aí pra trás Eram 3 Mas tá bom Galera Agora a gente tem Uma quantidade Boa de lobo Ali pra domar Fazer uma Alcatel Gigante Já tem 4 comigo Sem falar Da procriação Que a gente vai Poder fazer Bem Caraca Tem um ali Quase saindo Olha ali Ficou um de fora Realmente Tava achando Que tava faltando Mesmo Bem safado Parabéns Você está preso Vamos lá Derrubar eles Tem lobo entrando na fuga Estou com muito medo De um desse Bugar E conseguir escapar Caiu já um Caiu dois Acho que vocês nunca viram Uma doma de lobo Tão Tão grande Quanto essa Caiu mais Vamos lá Vamos lá Filho Esse aí é Resistente Caramba 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 Caiu 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 mais um E botei todo mundo Para dormir Todo mundo Está dormindo Aqui Não tem Ninguém Acordado Agora Agora galera Carne nobre Vamos lá Vamos pegar O nosso Rambo E vamos matar Ali o Brontossauro Vamos matar Você Comportamento Me ciga Comportamento Também Comportamento Me ciga E eu vou Montar Aqui Vamos atrás Da carne nobre Vem Estego Brontossauro Tudo isso Da carne nobre Então Vamos pro pau Está morrendo Morreu Já o Bront Estego Vamos comer Aqui Veio Só duas Carnes nobres Meu Deus Mataram Estego Pô Eles não estão Pegando Né Galera E eu Estou pegando Muito pouco Três Carnes nobres Muito pouco Vambora Eu acho Que eu vou Ter que Montar O Rambo Vamos fazer O seguinte Parem de Seguir Eu vou Deixar O lobo Aqui Dentro Só os Rambo Já dá Já dão É Vou montar No Rambo Vou montar Aqui no branco Galera Eles pegam Muito mais Carne Nobre Do que O lobo E agora Que eu Estou vendo Que eu Fiquei Com fome Depois de Muito Tempo Vamos Bora Deixa eles Pegar Comida Caramba Eu estou Sem Comida Nenhuma Finalmente Acabou Eu estava Com muita Comida Vamos ver Se tem Aqui na Geladeira Tem Está Aqui 46 Resolvido O problema Bem Temos O problema Da noite A noite É sempre Chata Sempre Desagradável Escuro Fica Rui No Vídeo Mas É Uma Parte Importante Do Arque É Um Desafio É Um Perigo Da Noite Animais Que A Noite Ficam Muito Mais Perigos E Agressivos Caso Do Trodonte Galera Esse Aqui Já Está Com 7 Mil De Vida E O Hulk É O Mais Fraquinho Chegou Nem A 3 Mil De Vida O Hulk Tem Carne Nobre Dentro Dele Né Caramba Ele Não Veio O Estelar Vai O que é que eu fiquei cansado, eu não sei. Mas o outro finalmente veio me ajudar, olha o que trabalho com os estegos dão, cara, vou ajudar, tem um ali, pronto. O bagulho foi doido, galera. Tinha muitos estegos, eu achei que só tinha um, tinha uma cacetada. Esse Rambo aqui não pegou porcaria nenhuma. Então vem aqui, me siga. Vou voltar para a base, está muito escuro e eu estou sem tos. Bem, aqui temos luz, né? Bem, vamos pegar aqui o Rambo que está com carne nobre. Esse aqui pegou cinco. Cadê a Akira? O lobo, galera. Cadê meu Akira? Está aqui o Akira. A Akira pegou mais três. Mas também pegou bastante carne, vamos levar também. Vou botar aqui dentro do Rambo. Caramba, eu já estou com fome, cara. Que isso? Deixa eu comer para cacete. Para ele parar de me encher o saco, eu vou de fome. Passa tudo para dentro desse. E agora a gente vai cuidar dos lobos com esse cara aqui. Do lado de lá. Galera, eu vou ter que pegar uma tocha. Não dá. Não gosto muito disso. Mas, PVP, tocha, chama muita atenção, né? Mas eu estou muito perto da minha base. Tem planta-x por lá também, para ajudar a defender também. Vou pegar a tocha. Pronto, tocha. Temos uma. Vamos fechar o portão. Vamos embora. Ainda posso pegar mais carne nobre ali nos estegos. Vamos começar aqui os trabalhos. Você, nível 24. 24 é nível baixo. Ganha carne. Você, nível 74. Ah, essa aqui ganha carne nobre. Carne nobre, carne. Deixa o resto com carne. Você, nível 80. Esse aqui nível 80? Não importa. Ué. Esse aqui, nível 8. Nível 8 não merece mais do que carne comum e podre. É nível 8. Você aí, olha que dono de lobo, hein, galera. Esse aqui merece uma carne nobre. Você, não tem nada. Que nível que você é? Esqueci de ver. Nível 11. Não, nível 11. 20 carnes. 29. Tá bom. Esse aqui. Esse é o nível... É aquele nível baixo, né? Nível 11, né? Nível 24. Esse aí do meião, 52. Também tá upando. Bota aqui uma carne nobre, então. Já que sobrou. Bota lá. Vamos ver eles começarem a domar, hein, galera. E ainda tem um do lado de lá que eu acabei esquecendo dele, hein. 74, ó. Esse aqui eu não consegui ainda acesso a ele. Vamos tentar por aqui por dentro. Consegui. A gente vai precisar de mais carne, hein, galera. Vamos pegar aqui o Rumble. Vamos atacar ali os estegos e tudo mais. Quase morrendo. Pegamos aí um pouquinho de carne nobre. Vamos lá. Acabou a estamina do Rumble. Lembrando que esses são os meus mais fracos, tá? Temos ali umas fiomes também, pra pegar mais carne. Acabou a estamina dele. Vamos esperar. Conseguimos bastante carne. Agora a gente doma todos ali. Vambora. Ainda tem um paraçalos que fugiu justamente pra lá, pra morrer lá, né. Já tem o globo domado aí. Domou aqui o nível 11. Esse aqui, galera, até agora não deu nada. Então vai ganhar bastante coisa aqui, ó. Nível 71, esse é muito bom. Esse já domou. Esse aqui tá quase domado. Deixa eu ver se ainda sobrou carne dentro dele. Sobrou. Esse aqui, tá indo. Mais carne aqui. Olha a quantidade de lobo, hein. A doma tá indo também, tá indo bem. Bota mais carne. Esse aqui, esse é um nível alto aí. Tá indo muito bem também. Esse aqui tá indo muito bem também. Também nível alto. Mas já doma acelerar. Vamos tentar conseguir mais carne nobre. Vou até trocar de Rambo, galera. Vou pegar logo um bem bruto. Vamos pegar aqui o Furioso. Furioso já é bem mais forte. Não é o meu mais forte. Mas é um doce. Vou botar aqui pro Furioso mais vida. E dano de combate. Furioso. Furioso tem bastante carne. Mas a gente não quer carne dele. A gente quer carne nobre. Me spawnou, galera. Um quilo dentro do meu terreno. Como que pode ainda spawnar coisa aqui dentro? Agora é só bicho que dá carne nobre. Olha a velocidade do Furioso. Furioso é outro nível. A estamina é muito importante nele. Um quilo eu não quero nem perder tempo lutando. Vamos lá, Brontossauro. Cadê você? Brontostego. Brontossauro. Um drop ali. Gente, você também não tá com urgência, galera. Qualquer coisa os lobos vão domar de qualquer jeito. Tô tentando acelerar o processo. Peguei um engrama. Provavelmente eu não vou usar. Tá ali um Brontossauro. Deu pra ver a silhueta dele. Vamos lá. Ó, desbutei. Tá mortinho na silhueta. Sete carnes nobres, sensacional E ele upou ainda Vou botar para ele, mas estando vindo aqui Que é importante para esses macacos Vamos voltar para lá Agora a gente doma Todos os lobos que não domou ainda Próximo passo também galera Eu quero domar a mariposa Eu fiquei muito frustrado Com o que aconteceu, me deixou com muita raiva Da forma que aconteceu E agora eu faço questão de domar uma mariposa Só que dessa vez eu vou levar muro Depois que eu derrubar a mariposa Eu vou cercar ela por muro Para que nenhum engraçadinho, nenhum raptor Nenhum bicho maldito Mate a minha mariposa Assim que ela terminar de domar E a doma é chata Também vou levar fruta galera, para comer Não vai ser narcoberto, eu vou levar, sei lá, cenoura Eu não sei qual é a comida favorita Da mariposa Mas com certeza eu quero uma E a gente vai domar Acabou aqui isso também Vamos regenerar Finalmente amanhecendo Podemos aqui até Apagar a tocha Agora está cheio de estego de novo Estamos chegando Já deve ter um monte de lobo domado Três domados Vamos lá galera Vamos finalizar os que não foram domados ainda Esse aqui mais uma doma Mais uma doma Esse aqui Também mais uma Mais uma botar duas aqui Esse aqui está meio atrasado também Bota mais duas aqui Que ele vai domar Quem mais está dormindo aí Vão acender a tocha Tem um aqui deitado Mais uma doma também Nós temos aqui então Nível 11 Que já upou Vida ridícula Esse aqui Ridícula Nível 16 Também é cocô Mas temos uns Bons aí Esse aqui Acabou de domar um ali 108 Olha ali Aí já começa a ficar legal A parada 108 O 71 Vai virar 108 Também Não Vai virar 103 O 52 Vai virar 76 E é doma de lobo Por atacado Galera Não é varejo não Aqui é atacado Estou pensando em ir lá Domar mariposa Acabou a montar de lobo Mesmo Acabou de domar mais um É muito lobo Galera É muito dano Isso aqui Mas eu também Estou querendo Um rinoceronte Eu não dava nada Pelo rinoceronte Até que vocês nos comentários Começaram a falar Que ele mata até giga Que ele é Bicho que tem dano gigante Eu fui assistir vídeos Realmente Ele na corrida Quando acerta Agora ele tem que ter Uma boa estamina Tá galera Porque se acabar A estamina dele Ele já era Porque sem correr O dano dele é pequeno E ele é meio ruim De manobra Mas realmente É um dano monstruoso Se eu partir Para cima do Patrick Montado num rinoceronte Acho que aquela hiena dele Vai com uma De repente Não deve ir com uma Porque ela deve estar Com uma vida Bem grande Mas já vai mais Da metade da vida dela Ou metade da vida dela Em um golpe Do rinoceronte Falta esse aqui Que ainda tem Carne nobre dentro Esse carinha aqui também Vamos botar aqui Uma carne nobre Vai estragar mesmo E só tem dois Dormindo então Galera São só dois Tem nível 93 Já tem um nível Ali 108 Eu vou ter que demolir Aqui ó Já dormou Na hora de eu demolir Vamos tirando Saíram já três Show Já deixa esses três Aqui fora Nível 103 Nível 108 Nível 76 Já três brutos Aqui Eu acho que enquanto aquele Saiu Esse aqui já para de seguir Comportamento Para de seguir Vou puxar eles aqui Para trás E agora a gente Puxa eles aqui Para frente E saiu mais um Comportamento Para de seguir E domou o outro Pronto Acabou Já saiu Já saiu Saiu todos Todos os lobos Vamos contar Galera Um Dois Três Quatro Cinco Seis São sete lobos Com mais quatro lobos Que eu tenho lá Já são Já são 11 lobos Galera 11 lobos Que a gente tem Isso aqui para fazer Precisa de Mais pedra Pera aí Pedra E palha Vamos consertar Bom que eu só precisei quebrar Uma coluna aqui Galera Eu vou Fazer isso aqui Eu tenho visto Que alguns animais Têm passado No pulo Agora não passa mais Sigam Vambora Alguém já viu Alguma doma Em massa De lobo Maior Do que essa Escreve aí Nos comentários Se essa foi A maior Que vocês já viram Ou se vocês já viram Maior Tá aí Sete lobos Vamos fechar Pra que eu estou Com a tocha na mão Agora Não precisa mais Bem Agora a gente Pega aí Cadê o Cadê o Turu Vamos de Icaro Já dei uma folga Pro Icaro O Icaro É o meu melhor Vamos botar Aqui pro Icaro Mais peso E mais Estamina Vamos botar Carne pro Icaro Também Vamos tirar esse peso extra que eu tô aqui Não preciso carregar nenhum peso extra Pro que a gente vai fazer agora Outra coisa galera, eu botei o barril de cerveja Pra tentar domar o denotérion Então tá aqui fabricando cerveja Só que aqui ó, por exemplo, eu tenho que tomar Eu tenho que esvaziar, eu botei com água, não era pra botar com água Era pra botar sem água Caramba, ele demora pra esvaziar Mas aqui eu tenho um vazio pelo menos Deixa rolar, a cerveja pelo jeito demora pra fazer Vamos aqui rapidinho pegar os cocôs galera Tem cocô de bombeira? Tô precisando de cocô aí pra... Preciso de frutinha branca Ah, o gorila deve ter pego, pera aí Cadê o gorila que a gente lutou bastante? Esse aqui deve ter pego alguma coisa Não Esse aqui deve ter pego frutinha branca Tá aqui, pegou 61 Vamos botar aqui pra ele mais vida Calma monstro A gente vem aqui galera Na nossa composteira Já ficou pronto mais um Aqui a gente vai botar mais cocô Aqui a gente vai botar mais cocô Botar um pouquinho mais no outro Boto mais um E agora galera, vamos fazer aqui a fiômea fazer cocô pra caramba Agora Pena que não tinha tanta frutinha branca Deu pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui embaixo Oito que ele ainda teve um restinho E as outras duas fizeram mais dois E as outras duas fizeram mais dois Olha como é fácil conseguir cocô com fiômea, né Aqui a gente fechou Tá faltando só a palha Pronto, fechamos galera Cadê o Turu Turu ou o Ícaro? Vambora, vai ser um dos dois Tô meio desorganizado Preciso me organizar Por exemplo, ó Turu, achei aqui o Turu Mas eu tava ainda, era com o Ícaro O Ícaro é mais rápido que o Turu Tenho certeza disso Bem aqui galera Já temos duas plantas X crescendo Por exemplo, aqui falta só Isso E depois botar mais, né E começou aí o crescimento De todas as quatro plantas X daqui de cima Daqui a pouco a gente traz mais Dá tempo E agora vamos tentar puxar Um rinoceronte lanoso Aqui pra baixo Nível alto, hein Só quero nível alto Se não for nível alto Não precisa nem vir Tá aí galera, também tô precisando muito aí De uma Argentavis Opa, rinocerontes Rinocerontes O nível 55 80 É você mesmo Fio Pegou Tá vindo Tá vindo Mas o outro vem ajudar Isso vai atrapalhar um pouco Mas Vambora É um animal muito fácil de domar Galera Ele é lento Ele só é rápido Quando a gente doma ele E usa a corrida Desistiu Desistiu Vamos pegar esse rinoceronte Travou ali Travou ali Fio Tem memória fraca Esse é daqueles que tem memória fraca Vambora O dano foi lento Foi pequeno O dano Eita Tem um dente de sabre ali Sempre tem um Às vezes aparece um Sorrateiro Dente de sabre Eu vou tentar domar O dente de sabre Também Pra isso Galera Eu vou levar o rinoceronte Lá pra minha base Vou domar ele Por lá O dente de sabre Tá vindo também Vamos desagrar O dente de sabre Não, não, não Ah meu deus Mata logo Esse ele Pronto Matou Então Vambora Galera Vamos domar Domar ele lá dentro Mesmo Deixa eu ver o nível dele Esse é o 55 Putz grila Vamos lá Buscar o 80 Pô Eu dei tiro no 80 Mas quem veio Foi o 55 Aquele ali deve ser o 80 Aquele ali deve ser o 80 Vambora Aí Já parou Você não tem persistência Não Vambora 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 Seja raivoso Seja um rinoceronte Vambora Travou ali na pedra Voando baixo Senão ele desiste mais fácil Quando ele vê que não vai conseguir pegar Ele desiste Então a gente tem que Sempre manter ele Na possibilidade de Acertar a gente Vou dar uma bicada nele Não gastar Caiu Eu vou ter que domar os dois Já vi Esse aqui vai atrapalhar Caiu Pronto Resolvido aí o problema Dos rinocerontes Agora vamos derrubar os dois Caiu 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 Simples assim Agora vamos fazer a doma muito rápida Muito rápida Eu vou usar o poção de fome Eu estou com duas Eu vou gastar uma no rinoceronte de nível alto E vamos gastar também galera Fruta de horta Da minha horta Que doma mais rápido Talvez a cenoura Eu não sei qual que é a melhor ali Vou levar cenoura E vou levar batata Também vamos pegar aí A porção de Porção de fome Levar uma só Vou botar em um Vou gastar Galera aí eu descobri Há pouco tempo Que para domar o micro raptor É melhor com flor rara E aí Por isso que a doma foi tão horrível E eu tinha flor rara Então na próxima eu já vou acertar Estou pensando em Botar uns micro raptors No caminho galera Vou pegar isso aqui também Isso aqui é importante Bota aqui para dentro Só para aliviar meu peso Vamos ver galera Se tem herbívoro aí Com frutinha ali Ih cara Esse aqui está sem frutinha nenhuma Tem madeira Vamos ver o brontossauro O brontossauro O brontossauro está com pouco Chegou a quase 15 mil de vida Vamos dar uma rabada aqui Só pegou 6 cara Esse aqui está com 58 mil de vida Vamos embora então Vamos pegar aqui o ícaro Agora é a vez do ícaro Revezamento Vamos lá galera Aqui é o nível 55 Nível 55 eu vou botar frutinha Separar metade O outro é que vou com tudo galera Esse aqui ó Nível 80 Esse aqui a gente vai botar Batata Cenoura E vai mandar ele tomar esse bagulho aqui E vai domar rápido 9 10 12 Olha que maravilha 14 Ele está preferindo a batata Ele está preferindo a batata 52 Já começou Vou lá pegar mais Eu já vi que ele vai ter que consumir Major berries Vamos pegar agora lá Batata Cenoura O que mais que tem Limão Milho Parece que ele curte o milho 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 Aqui galera Batata Está dando muito pouco Olha o problema aqui Do pé de batata Ah não Batata eu coletei Aqui temos mais cenoura Aqui ó Mais 20 cenouras E aproveitar E colher A Narcoberry Né galera 50 Um bom rinoceronte Que eu consegui Das minhas metas Aqui Para essa região Está faltando ainda Domar E o tirano Está faltando Domar Mais uma Argentavis Que eu perdi A minha E está faltando Domar O daedon Daedon Alguns daedon O daedon Quanto mais melhor Já domou Galera Vamos tirar Aqui dele Esse aqui Vai demorar Vou botar Aqui para ele Miri Olha 7% Enquanto Terminou Né Vamos demolir Aqui Tem que demolir Aqui também Comportamento Me siga E virou Um rinoceronte 109 Está aí Ele Vamos fazer Logo A cela Dele E aí Galera Meio que vamos Encerrar o episódio De hoje Que foi Da hora Aconteceu Muita coisa Aqui A gente Domou Muita Criatura Vamos dar Só uma olhada No rinoceronte Com calma Ele começa Com 2200 De vida E já tem A estamina Achei muito pouco 252 Dano de combate 266 Está bom Chegando perto Dos 300 Então eu vou começar Galera Botando Estamina em vida Estamina em vida Estamina em vida E depois eu passo Vou partir Para o dano De combate Vamos fechar Aqui O outro Deixa lá domando Eu já vi Que o torpor Desce bem devagar E Vamos também É Me despedir de vocês Galera O episódio Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Por favor Caso tenham gostado O likezinho Não esquece não Lembrando que Essa série É compartilhada Com o canal Patrick Reset Então Estou jogando Contra o Patrick Do canal Patrick Reset Se você quiser ver A visão dele Vá lá no canal dele Está aqui o link Na descrição do vídeo Está aqui na tela E também Se você tem interesse Em montar um PC Para jogar os jogos Que eu jogo Ou outros jogos Já que PC Tem muito mais jogo Do que console Eu deixei aí A descrição Do meu PC Na descrição do vídeo Placa de vídeo Placa mãe Memória RAM Processador Meu mouse Meu teclado E até Se você quiser Ser criador de conteúdo Eu botei Aqueles bastões De LED Também Que fazem aquelas Luzes coloridas Que vocês veem Nas lives Fica bem bonito Em vídeo E live Então Está aí Bastão De uma marca Muito boa Para vocês comprarem Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui Até a próxima E valeu Vem 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 Obrigado.